Xê, Truá! Xê! Xê, Truá! Xê! Xê, Truá! 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 Sou da mina do saté, mucuenda, mucuendeca Sou da mina do saté, mucuenda, mucuendeca Ode, oiaê, mucuenda, mucuendeca Olie, oiaê, mucuenda, mucuendeca Galo, galo, mango, solda, lembê Lembê de samba, gole Galo, galo, mango, solda, lembê Galo, galo, mango, solda, lembê De lembê, de lembê, ô Galo, galo, mango, solda, lembê Lembê E de samba gole Calu, calo, mangos só dá lembê Embe, lembê de lampa gole Calu, calo, mangos só dá lembê Calu, calo, mangos só dá lembê Calu, calo, mangos só dá lembê